Boa noite, nós somos alunos do Colo de Araranguá, meu nome é Marta Aurélio, meu nome é Simone. Então, o objetivo do nosso trabalho é apresentar o Tangram para vocês, que é um material material e a gente vai trabalhar com alunos do quinto ano, em ensino fundamental. Então, antes de começarmos a explicar sobre o Tangram, a gente fez alguns, a gente desenvolveu alguns, a gente trouxe um já pronto, em madeira, é um material que a gente vai estar usando futuramente com os alunos, também a gente desenvolveu em EVA, desenvolvemos ele também em papel cartão, só uma cor só, que não é aconselhável trabalhar com os alunos só com uma cor, sempre bom trabalhar com ele colorido, e também fizemos todos eles em partes, que seriam triângulos, são 16 peças, que também podem ser trabalhadas. Aí depois a gente vai estar explicando, Simone vai estar explicando essa parte aí. Que poderiam ser feitos quadradinhos também, 16 quadradinhos, se a gente considerar que vai fazer um tamanho de 8 por 8, 16 por 16, 32 por 32, a gente também vai conseguir dividir em 16 quadradinhos. Vai depender do tamanho, então aqui a gente no caso fez 16 por 16, pode fazer 20, pode fazer maior, pode fazer, dependendo do que você vai trabalhar com a outra. Dá para mais passar uma... É que vale lembrar que o nosso conteúdo é a porcentagem, e que a porcentagem é a representação decimal das frações, portanto a gente, para que eles entendam o que é a porcentagem, a gente tem que crer que eles já aprenderam o que é uma fração, que é a parte ideal de um total, de uma área total. Ok? Ok. Então, assim, o objetivo da aula foi... Então, o que a gente fez com os alunos? A gente deu uma folha, a 4 para cada um, nesse modelo aqui, em forma de fração, para que eles transformassem em porcentagem. Então, a simbolinha vai estar vendo essa parte. Uma das coisas que nós achamos, internet, e foi interessante, é que a gente constrói com eles um tangrã. Então, você pega uma folha A4, tem vários passinhos para montar o tangrã, e cada um tem o seu tangrã. Então, você vai dobrando, por dobradura você chega na mesma, vamos dizer, na mesma composição que está aqui no quadro. E aí, depois que eles dobraram, foram dobrando, pintam e depois cortam as partes, aquelas dobraduras. Então, o que a gente considerou? Se for necessário, também é bom fazer os quadradinhos tracejados, para que eles entendam que cada quadradinho é uma partezinha dos 16 quadrados que formam a área total. O que a gente considerou? que ele tem que entender a fração e que essa expressão, por exemplo, de um quarto aqui, significa o quê? Que nós dividimos a área total em quatro partes. Então, quatro partes. Quatro partes de quatro quadrados. Por que um quarto? Porque nós temos um, dois, três, quatro quadradinhos. Uma parte igual às outras, dividido da área total. Então, assim, como a senhora estava explicando, o que a gente falou antes que ele ficou representado, que é um dos 16 quadrados, que ele ficou representado 16 peças. E a partir disso, então, eles têm que transformar, o exemplo, em um quarto para porcentagem. Como é que eles vão fazer isso? A gente vai partir do pescoço que ele já entende de fração. Nós estamos trabalhando a porcentagem com eles e a partir disso a gente vai querer o resultado. E o resultado é depois que a gente vai estar mostrando. Aí o cálculo, a Simone vai estar explicando como é que vai ser desenvolvido esse cálculo. Assim, a princípio que a gente vai pedir é que ele transforme essas frações das partes cortadas do tangram em forma decimal, ou seja, em porcentagem. Mas, por exemplo, a gente pode, aqui fixado para eles, pedir o que seriam três oitavos dessa área total. Que seria o quê? Dividir esse quadrado em oito pedaços iguais. Uma pizza. Não é redonda, mas é uma pizza. Então, aqui na vertical, na horizontal, nessa diagonal, nessa diagonal. ou seja, a gente vai ter oito triângulos com dois quadrados. Então, o que que seriam três oitavos? Seria você ter três partes desses oito triângulos. Então, três oitavos, por exemplo, seria você considerar um, dois, e três triângulos. Três triângulos que tenham dois quadradinhos. Deu para compreender ou não? Tem que falar a verdade. A professora de matemática, por favor. Vamos que eles entenderam a nossa explicação. O que que é fracionar? É dividir em partes uma área total. A gente vai ter que, o que é o nosso objetivo final, é transformar em número decimal. Não fração. Então, o que que é a porcentagem? É sempre o número multiplicado por cento. Por cento. Porcentagem. Então, sempre que nós temos uma fração, para que a gente seja qual é o percentual da área total, a gente tem que fazer... ... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto